O que é isso? Fala tudo? Quem seja? Graças a Deus. Boa tarde. Obrigado que tenha chegado. Sou eu, sou eu. Tô nem acreditando. Aí começa a chamar pra eles entrarem. Vai entrar no trânsito. Trânsito, muito trânsito. Só tem ali uma água aí pra um amigo aqui que tá cheio de sede? Não, a água, a gente cumpre pra lá baixo, a gente vai instalar o filtro de água. Tinha terceirizado, a gente nem sabe. E tem o que entrega e tem o que muda. Tem o que entrega e o que muda. É uma empresa completamente diferente que você mudou. Não sei, são três empresas. Se você chegou, você fica todo feliz. 15 vezes depois monta. 15 vezes depois monta. Passa. Sempre bate caderno, né? É. É, a gente fica sempre com aquele receio de medo, né? A gente ficou... A gente fica com receio daquele medo do quê? A gente pegou um pouquinho de trânsito aí. Cara, esse crédito... Sai, Gabriel, não é nada. Não é nada. Eu não tô rindo de nada. É nervosismo, cara. Desculpa. Isso aqui é uma equipe, isso aqui é um time. O que a gente vai fazer? Juntos. Juntos. Tio? 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 Eu tava rindo lá, ficou lindo. O que o Ian... É um moleque que chega de Olímpia. E ele se escolhe atrás dessa câmera que é muito grande. Ele fica ali, ó. Vou deixar ele jogar essa na minha porta. Percei. Percei. Então, tinhas... Só quem faz o Luiz e a Regina Caseli. O Parafés fica sozinho, ó. Faz o Pé, o Guilherme. É incrível. Não, eu fiquei puro com o Fábio. Eu descobri umas coisas sem querer. Aquele vídeo que a gente fez num hotel. O Fábio Vasco, o shortinho, todo empolgado. Nem gente. Aí ele dá uma baixadinha na calça. Destruiu pra mim o vídeo de não conseguir mais. E tem as coisas no Mequinhão que você pega. O que que você riu de coisas dessas coisas? Especial de Natal. São quatro da manhã. Cheio de mosquito mesmo. Uma merda. A equipe fodida, cansada, com fome. Não parava de rio. Quando vocês verem que é o outro rio, vocês vão aqui. Parece que é. Conta aquilo. Vocês vão apertar um lugar que dói. Chegou o rabo. Tira a mão de o rabo. Silvio, vai, vai. O que que você vai fazer comigo? Você vai ver. Quem é? Ponto frio. Obrigado, meu pai. Obrigado. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. A gente vai pegar o fogão. É o segredo a Deus pra jantar. Seu Armando, né? Isso. Tô esperando vocês desde de manhã, gente. Sou eu, seu Armando. É horário comercial das oito às dezoito. Pois é, mas eu já sou quase sete da noite. Vocês me viam. Obrigado de estar aqui. Tá bom, minha cerimônia? Já vai dar quase sete horas. Acho que vocês me viam. Se vocês me viam, aliás, obrigado de estar aqui. Tá, gente? Foi bom trânsitozinho aí. O senhor teria uma água pra gente, hein? Não, a água eu não vou ficar devendo pra vocês. O que aconteceu? O rapaz que está lá o filtro falou de rio ontem. Chico, acho que esse fogão não vai passar ali, não.